Falou pessoal, estamos novamente aqui com mais um vídeo aí de cantores conhecidos e um pouco menos conhecidos, principalmente aqui do sudeste, onde eu moro, estou aqui com a May e Karen, eram umas cantoras aí muito bonitas, duas gatas aí, duas músicas e quem fez essa esqui é o Leo da Esqui. Lá da Especi Tavares, nosso presidente lá, que é o dono da Especi Tavares, está aqui ó, nosso símbolo aqui, estamos aqui, esse ônibus aqui, a serviço da Especi Tavares, está aqui, Leo Skins, vamos pegar esses passageiros da banda aí, o pessoal é da banda aí, dançarinos, tudo, vamos lá, vamos para dentro aí, até baixou um pouquinho aqui ó, estou com essa escane aqui, G7200, paradiso 4x2, é um ônibus mais simples, está muito bom, é boa chuva, desligar aqui com a boa chuva, está muito bonito aí ó, muito linda essa menina e vamos escutando as músicas dela aqui, May e Karen, já deixando um abraço, abraço para todo mundo do Espresso Tavares, nós vamos sair daqui de São Paulo, estamos indo lá para a Ourinho, então vamos começar a sair aí, pegar ali para a esquerda e deixando abraço para todo mundo lá também, terceiro turno, meus amigos Wesley, Jorgeão, é o Felipe, é o Luiz, é o seu Marcos, a Cris da Lagata, é, e todos lá, todos lá, o Jorge, Jorge, Jorge Pereira também, que é motorista de ônibus na vida real, e mais um, um montão de gente lá que eu vou lembrar, deixando um abraço também lá para o pessoal do, do Top Fã lá, do Top Fã lá, me tem um like, na página do YouTube Top Fã, deixar um abraço para esse meu amigo aqui também, que gosta muito dos vídeos aqui, do, do Fábio de Oliveira aqui, eles gostam muito dos vídeos aqui, deixa eu ver se eu acho o resto né, aqui, está aqui, está aqui, também um, é, deixa eu ver, para o Fabio Rocha, também para o Agni Rampo, Paulo Henrique, e Alizer Monteiro, está todo mundo, lá, 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 tá, quem gosta dos vídeos lá, curte lá, nós estamos aí, ó, é, os ônibus da série, artistas conhecidos e não conhecidos muito do Brasil, né? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui, Paulinhos, para a esquerda. E nós do terceiro turno, lá, meus amigos do comboio, lá. Eita, tô aqui. Tô esquecendo que esse cara aí ficou fazendo uma hora danada. Eu vou ter que dar uma quebrada de asa aqui. Senão nós não vamos sair aqui. Isso daí, vamos quebrar de asa aqui. E... É isso aí, pessoal. Lá no canal, aí, Carlão Costa, já tem vários... Vários vídeos desse modelo aqui, de... De ônibus aqui, de artistas conhecidos e menos conhecidos, aí. Quem faz essas esqui é o Leo. Ele gosta muito de show, né? Que é o Leo Ski, aí. Ele faz muito, muitas esqui lá. E ele vende essas esqui também. Se tiver interessado, é só dar um toque aí. Lá no Express Tavares, lá. Ele... Se quiser, R$10,00. Qualquer tipo de esqui que você quiser, aí. E tem um pacotão também, lá. Você compra lá, um montão de esqui, lá. Pelo preço bem... Vem, vem, vem em ponta. Vamos subindo para a Ourinhos, aqui, saindo de São Paulo, pessoal. Aqui no mapa EAA. Dá um abraço lá, por... O restanho lá, o cara que faz o mapa aí, conhece pra gente o mapa aí, de graça, né? A gente faixa aí, de graça. Aqui tá, a frente é um pouco, é assim mesmo, pessoal. Aqui pra deixar os dois. Ou, vai pra lá, deixar os dois retrovisores dentro da coisa. Então, esse ônibus, não é um ônibus, não é pago, né? Então, ele, o certo, ele fica aqui, né? Então, deixa aí, é pra deixar, assim, pelo menos, dois retrovisores aí. Caminho H aqui. Então, vamos lá, mostrar, a estrela aqui é mostrar o... As meninas aqui. Meio e Karen. Duas gatas, lindíssimo. Vamos escutando o som delas. Daí, vamos lá, do comboio lá. Ontem foi sábado. Estou fazendo o domingo. Muito legal o comboio lá, da turma lá, do terceiro turno. Só faltou o Joajão, faltou o Mateus. Só faltou o Felipe. Mas, tem o vídeo aí no canal aí. Foi do sábado lá. E, quem quiser participar, nós estamos saindo toda a semana de calais lá. Servidor sul-americano. Mandar um abraço também. Recomendar o canal do WR, que é do Wesley lá e do Luiz. E o canal TV Felipe Produções, que é um canal muito legal de vídeos também. Vem de vários conteúdos de vídeos, de Euroflip também, de ônibus. Do Wesley tem ônibus urbano lá, pessoal. Tem um jogo lá bem legal de ônibus urbano, que não guarda muito na cabeça. Não se esqueça. Não se esqueça. É só ir lá no WR Games, que é o Luiz e o Wesley lá. E o TV Felipe Produções lá. É muito legal. Amigo nosso aí. E, tá sempre, trazendo novidades aí pra gente, aí. Jogar aqui. Tô com 14 marchas, né senhores, aqui. Nem dá, né? Muita marcha, né? Mas, vamos indo, vamos indo aí. Então, é isso aí, pessoal. Se eu esquecer alguém aí, lá do... O Erlon também, o Erlon lá. O Erlon Costa também, que participou também do comboio. O Adriano também. Todo mundo. Praça pro Léo lá, que tá voltando aí de férias aí, lá dos festavários. Então, é, é nóis aí. E esses vídeos, né? Da série, ô? Não, peraí. Daquela série que eu tô fazendo. Ônibus com artistas conhecidos e menos conhecidos, né? Daqui de... Do Brasil, né? Súdeste, Nordeste, Centro-Oeste, qualquer lugar. Súdeste, Sul. Então, aí, o que eu aparecer aí, de esqui aí, que eu levo fazer aí, fizer, né? Fazer. Fizer aí, cai na minha mão, eu faço aqui o... O vídeo pra vocês aí. Se quer tá fazendo não, tá? Pra vocês conhecerem um pouco mais aí. Tá faltando 178 quilômetros. Ê, pessoal, legal aí. Tem pertinho. Cara, ainda não tem sync. Motupatsu, avaré, tatuí, locaba. Vambora. Tirar uma foto aqui, né? Pra pôr no vídeo, né? legal esse busão que é isso aí pessoal também tem lá também bastante de linha de ônibus rodoviários aí o estado lá dá um abraço lá pro amigo do extremo games lá também que é o Adriano lá Adriano Nogueira o canal dele é 10 também menino bacana pra caramba faz um ajuste aqui muito legal quem quiser trabalhar na Espresso Tavares campeonato tá bombando aí velho tá terminando né campeonato tem mais umas duas semanas ainda aí mas dá para entrar ainda aí começar a participar vai lá na página do Facebook Espresso Tavares tem um site lá você pega lá tranquilo lá pega lá o endereço vai lá no site lá tem um vídeo lá explicando tudo certinho vamos ver esse busão de frente aqui Eita que bonita hein legal mesmo esse busão hein tá aí Espresso Tavares Léo Esquice é nóis Carlão Costa aí vamos botar aqui ó curtindo a menina cantando bem gostei em você eu não consigo viver dando aqui a cem por hora noventa e oi cento horas é um vídeo curto vídeo cinco cento anos pra ver nesse estado aqui no meu custo eu vou colocar os dois dados eu vou fazer isso aí que legal esse dado ele tava aqui guardado aqui em casa próximo vídeo eu vou mostrar aí eu vou colocar no meu custo já tava no custo calar eu tirei para não sei para que que foi agora eu vou pôr de novo tô vendo bastante ônibus caminhão ele vai servir também tinha eu vou voltar a colocar o meu o meu custo é vermelhinho assim ó eu deu uma lavada nele é vermelhinho a bolinha branca assim esse um pauzinho eu vou colocar ele lá custinho ó é outra paixão né que eu gosto disso aqui eu tô aqui dele de busca né E aí ai pessoal lá vamos o 3 game lá o Конечно� lá que fornece uns vídeos vídeos aí explicativos e os vídeos muito muito legal E aí o mod muito legal também E aí o Major Neto daqui pessoal deoura e fala branada Laincussions de lá discord banget para você vamos ai, vamos ai que ta faltando 38 km vamos ai com o nosso, as duas meninas e essas duas gatas aqui May e Karen, é ruim de andar aqui fora com esse ódio May e Karen, essas duas gatas, lindíssimas lindíssimas são talentosos estamos chegando em Ourinhos, interior de São Paulo estamos mostrando um pedacinho do CD dessas meninas cantoras muito bacana essa dupla cantora que legal é ele é ele é diferente esse nome nome artista eita vamos ai na frente vamos ai na frente e ae mano está no rolê ai é em Fortaleza é lá onde o Léo mora o Léo mora em Fortaleza então ele ele conhece muito ele vai muito show Maikaren Maikaren legal tudo legal estamos chegando 40 km 40 km mas admito que já procurava agora não me falta nada quero te amar quero te amar o Léo mora em Fortaleza Santa Ana Milionário Zé Rico temos outros um caminhão também lá muito legal caminhão petervilt lá em vários mapas os ourinhos ourinhos e pau bauru mas a direita é bauru mas vamos para ourinhos vamos irmã parece que está ai a paciência vamos aqui vamos 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 o 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